Olá, eu sou Márcio Adalto e está no ar o STJ Notícias. Você vai acompanhar nesta edição. Magistrados indicados a ministros do Superior Tribunal de Justiça são aprovados por senadores. STJ mantém prisão do advogado acusado de extorsão em São Paulo. Filho maior de idade precisa aprovar a necessidade de receber pensão alimentícia. Lançada a 13ª edição do Prêmio Inovare, desde 2004 a premiação divulga práticas que dão qualidade ao judiciário. E ainda no estúdio o assunto da nossa entrevista é direitos da mulher, do voto à luta pela igualdade no mercado de trabalho. O STJ Notícias começa agora, sempre conectado a você. Os magistrados Antônio Palheiro e Joel Passiornick passaram pela sabatina do Senado e estão aprovados para o cargo de ministro do STJ. O próximo passo é a nomeação pela presidente Dilma Rousseff. Durante a sabatina, o desembargador Antônio Palheiro e o juiz Joel Passiornick responderam as perguntas dos senadores. Foram abordados temas como condução coercitiva e a quantidade de processos que tramitam atualmente na Justiça. Joel Passiornick é juiz do Tribunal Regional Federal da 4ª Região e ingressou na magistratura em 1992. Antônio Palheiro é desembargador do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Entrou na magistratura em 1988. Os dois foram indicados para ocupar as vagas deixadas pelos ministros Sidney Benetti e Gilson Dippe, que se aposentaram. Em decisão unânime, a 5ª turma do Superior Tribunal de Justiça manteve a prisão preventiva de um advogado acusado de extorsão em São Paulo. De acordo com a denúncia, a vítima estava no carro quando foi abordada por duas pessoas que se identificaram como policiais civis e portavam arma de fogo. Elas encontraram uma porção de maconha e exigiram 10 mil reais para não entregar o motorista à autoridade policial. Os dois homens também disseram que arrumariam um advogado para a vítima, que poderia ser presa por tráfico de drogas. Como garantia de pagamento, o advogado levou o carro. Foi aí que o motorista resolveu fazer a denúncia. E no dia marcado para a entrega do valor, o advogado foi preso. No STJ, o advogado não negou a extorsão. Alegou que tentou cometer corrupção ativa, para que o cliente não respondesse pelo crime de tráfico. O relator do caso, o ministro Félix Fischer, rejeitou os argumentos. Ele observou que o decreto de prisão foi devidamente fundamentado em dados que evidenciam que a liberdade do advogado acarretaria risco à ordem pública, principalmente pela gravidade da conduta do profissional. De fato, é uma prática que apresenta um risco e é muito grave a conduta que foi perpetrada pelo advogado. Imacula toda a advocacia e deve ser repelida tanto pelo tribunal que manteve ele preso, quanto pelo tribunal de ética da seccional em que ele está inscrito. Se você é concurseiro, preste atenção nessa notícia, porque um candidato aprovado fora do número de vagas previsto no edital do concurso não tem direito a ser nomeado. A decisão é do Superior Tribunal de Justiça. O entendimento foi da segunda turma do STJ no julgamento do recurso de uma professora. Ela foi aprovada em concurso público para dar aulas no ensino fundamental em São João do Oriente, Minas Gerais. No recurso ao STJ, a professora argumentou que apesar de ter sido classificada fora do número de vagas previsto no edital, teria direito a nomeação, depois da lei complementar estadual ter sido declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. A lei havia efetivado, sem concurso público, mais de 98 mil servidores. O relator, ministro Herman Benjamin, negou o recurso. Segundo ele, mesmo que novas vagas surjam no período de validade do concurso, o preenchimento está sujeito a juízo de conveniência e oportunidade da administração. Filho maior de idade tem que provar a necessidade de receber pensão alimentícia. Veja. A Nanda passa quase o dia todo por conta dos estudos. É uma dedicação sem fim para conseguir a tão sonhada vaga no serviço público. Apesar de já estar formada em direito e com 25 anos de idade, ela ainda recebe pensão do pai para ajudar nas despesas. Apesar de ter me formado, eu tenho tido dificuldade de conseguir emprego, uma colocação profissional, e também para estudar para concurso. A gente precisa de mais tempo, então ajuda muito. No caso da Nanda, não foi uma obrigação e sim um desejo do pai de ajudar a filha. Mas a lei é clara. A pensão alimentícia entre pais e filhos é um direito inquestionável. Basta provar a filiação que o pai ou a mãe está obrigado a pagar. Mas após os 18 anos, a situação pode mudar. Aí é preciso provar que necessita da ajuda financeira dos pais. Essa comprovação até se dá de modo simples. Rapaz ou a moça completou 18 anos, cessaria então o direito de receber alimentos por alcance da maioridade. Mas ingressou no vestibular, entrou na faculdade, basta apresentar o comprovante de matrícula, valor, e comprovar que não trabalha, não exerce nenhuma atividade remunerada, ou ainda que exerça, os seus rendimentos não dão suporte ao custeio integral, vai se conseguir o alongamento dessa pensão alimentícia. No caso julgado pelo STJ, a situação foi a mesma. A filha de um casal completou a maioridade durante a separação dos pais. O pai não concordou com o pagamento e alegou na justiça que a filha, com 25 anos de idade, não precisava mais de pensão alimentícia. O relator ministro João Otávio de Noronha explicou que o dever de pagar pensão não acaba automaticamente com a maioridade da filha. No entanto, destacou que a partir do momento em que a filha completa 18 anos, a presunção de necessidade termina. A partir daí, cabe a ela provar que precisa receber a pensão. Noronha ressaltou ainda que a mãe, que foi quem entrou com a ação na justiça em nome da filha, não apresentou nenhum tipo de documento que provasse a necessidade de receber pensão, mesmo após atingir a idade adulta. Olá, eu sou Fátima Uchoa e a coordenadoria de rádio aqui do Superior Tribunal de Justiça preparou muita coisa bacana para você. No quadro STJ Entrevista, vamos falar sobre as ouvidorias. Você sabe para que servem as ouvidorias dos órgãos públicos? A ouvidora auxiliar aqui do Superior Tribunal de Justiça, Thaisa da Silveira, vai explicar a importância desse canal de comunicação para todos os cidadãos e como qualquer pessoa pode acessá-lo. No Minuto do Consumidor, dicas para quem pretende alugar imóvel para a temporada. A Semana Santa está aí se aproximando. Então, para você que pretende alugar um imóvel e assinar esse tipo de contrato para a temporada, é bom ficar atento. Também preparamos uma reportagem especial sobre o Dia Mundial dos Direitos do Consumidor. A data foi instituída aqui no Brasil no dia 15 de março de 1983. E você vai relembrar algumas das conquistas alcançadas pelos consumidores brasileiros ao longo dessas últimas três décadas, desde que a data foi criada. Se você quer conferir isso e muito mais, basta acessar a programação da Rádio Justiça, 104,7 FM Brasília, ou o site do STJ, stj.jus.br. No próximo bloco, vamos falar sobre os direitos das mulheres. Um bate-papo aqui no estúdio vai tirar dúvidas sobre esse assunto. É daqui a pouco. Hoje, você não precisa marcar hora para saber sobre seus direitos. O Tribunal da Cidadania está o tempo todo à sua disposição nas principais redes sociais. Basta se conectar para ter acesso a uma variedade de notícias, reportagens e informações. Nas redes sociais, você acompanha as decisões do Superior Tribunal de Justiça que causam impacto no seu dia a dia. O STJ já tem mais de um milhão de seguidores no Facebook e mais de 300 mil no Twitter. Modernização e interatividade que encurtam as distâncias entre os ministros, os julgamentos e você, que pode participar com sugestões e críticas. Perguntas e dúvidas enviadas pelo WhatsApp, Facebook e Twitter são respondidas semanalmente por especialistas em programa de TV. É o STJ cada vez mais perto de você. Informação confiável e acesso livre. Direito de todos. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. Direitos democráticos como o voto, a luta pela igualdade no mercado de trabalho, o basta na violência doméstica. As mulheres conseguiram vencer algumas batalhas, mas o repórter Rafael Porfírio mostra agora que ainda há muito que ser conquistado. Os 10 anos de casamento desta professora foram marcados pela violência psicológica e agressão física. Ele só conseguia fazer sexo ou vendo, testando, ou então alguém vendo ele fazer aquela coisa assim. Aí foi nesse dia que teve a nossa briga e ele teve uma agressão. Eu tirando as roupas do guarda-roupa, ele pegou, puxou meus cabelos, me jogou para trás. A Lei de Proteção às Mulheres Vítimas de Violência, conhecida como Lei Maria da Penha, foi promulgada em 2006. Veio aliada a decisão do STJ que dá o direito às mulheres de pedirem medidas protetivas, mesmo quando não existir inquérito policial ou criminal. A lei ajudou a professora a sair da situação de risco e a punir o ex-marido. Ele teve que cumprir uma medida sócio-educativa. Para ajudar a combater a violência contra a mulher, foi criado o Disque 180. Além de receber denúncias, a Central dá orientações. Comparando 2015 com 2014, houve aumento de quase 45% no número de relatos de violência. No mercado de trabalho, Fátima superou o preconceito. São 13 anos transportando pessoas de lá para cá neste táxi. Hoje, ela se destaca na profissão que até anos atrás era comandada só por homens. Eu acho que em primeiro lugar, eu respeito. Eu acredito que nós vamos continuar tendo muita conquista, como só como motorista de táxi, como motorista de ônibus e entre as demais categorias. Vale lembrar que esse cenário começou a mudar a partir de 1962, com uma mudança no Código Civil Brasileiro. Ele permitiu o direito à mulher casada de trabalhar, mas foi em 1988 que muita coisa mudou. A gente viu outros avanços, como foi, por exemplo, a Constituição Federal. Aonde é que parou os direitos de homem e mulher. E dentro do mercado de trabalho veio a questão da licença maternidade, da estabilidade da mulher gestante, a proibição de diferença de salário, a proibição de discriminação na hora da contratação de mulher para as empresas. A Karina comemora outro avanço. A licença maternidade da psicóloga foi de 4 para 6 meses. Conquista que veio em 2010. A empresa me deu essa opção. Ela é obrigada a dar 4 meses, mas um dos benefícios é conceder mais 2 meses de licença maternidade. Então eu optei por pegar mais esses 2 meses e não me arrependo em nenhum momento dessa decisão. Hoje, esse amparo que ela tem de não, sim, você pode engravidar, que você está protegida. Você vai poder amamentar e adaptar o seu filho àquela nova rotina, traz uma mudança social de comportamento, de eu dou conta dos dois. Depois de 80 anos do registro do primeiro voto feminino no Brasil, as mulheres se tornaram a maioria dos votantes nas eleições gerais de 2010. Quase 52% dos 135 milhões de eleitores eram do sexo feminino. A lei que regeu as eleições de 2006 trouxe o início de uma mudança e participação feminina, ao determinar que 20%, no mínimo, das vagas de cada partido ou coligação deveriam ser preenchidas por candidatas mulheres. Na época em que a ministra do STJ, Regina Helena Costa, se tornou juíza federal no Tribunal Regional Federal da Terceira Região, na década de 90, era muito difícil ver uma mulher naquela posição no serviço público. Ainda existia um preconceito de achar que a mulher não pudesse se dedicar, da mesma maneira que o homem, é uma carreira que é, sabidamente, muito absorvente, que exige muito do profissional, muita dedicação. Então, havia um preconceito de que, enfim, como a mulher, vamos dizer, vocacionada para a família, para o casamento, para os filhos, então ela não teria condições, para muitos naquela época, se pensava assim, condições de se dedicar na mesma medida que um profissional do sexo masculino. Mas eu quero crer que isso não mais vigora. Embora as mulheres tenham conquistas importantes com relação ao voto, trabalho, divórcio, proteção em caso de violência doméstica, algumas demandas continuam em aberto, como o aborto. No Brasil, o assunto é motivo de muito debate entre elas e a sociedade como um todo. Mas o que diz a lei sobre isso? Essa questão do aborto, levantada pelo Rafael na reportagem, como você acabou de ver, foi motivo de intenso debate na página do STJ no Facebook. Muitos comentários, perguntas também. Por isso, nós convidamos a secretária-geral da Comissão da Mulher do ABDF, doutora Andréia Limeira, para responder às dúvidas e também às perguntas enviadas pelo nosso WhatsApp. Doutora, muito obrigado pela sua participação. Bom, como o aborto foi um tema polêmico, eu começo perguntando para a senhora. A gente sabe que a prática do aborto é considerada crime do Brasil, mas existe aí alguma exceção? Existe sim. A exceção do crime de aborto é no caso de estupro, que a mulher é assegurado a ela o direito de ter consigo ou não feto, de não ter esse feto consigo por ser proveniente de um aborto. E no caso dos anicéfalos, que é a jurisprudência pacífica em relação a isso. Então, são esses casos estupros? São esses dois casos. A legislação em específico, uma lei que estabeleça sobre o tema, não existe. É mais um entendimento da justiça? É o entendimento e existe um artigo no Código Penal que estabelece no caso de estupro que a mulher possa ser assegurada a ela o direito de ter consigo ou não feto. Um assunto que nunca vai deixar de ser polemizado. Nunca. Muito pela questão religiosa também, né? Com certeza. Existe muitas entraves em relação a todo esse tema. É uma discussão longa e para muitos anos ainda. Mas vamos já para as nossas perguntas, que são muitas. Vamos para a primeira? A primeira dúvida é da Tamires Castro. Ela diz, quando a mulher é dona de casa e se separa do marido, ela tem direito à pensão? Sim, ela tem direito. Até mesmo para resguardá-la em relação a todo o tempo que ela ficou dona de casa, contribuindo para o lar e até mesmo para esse casamento. Existe entendimento, inclusive jurisprudencial, que pode ser deferido entre 6 a 24 meses. Esse é o entendimento. Se houver a comprovação efetiva de que ela não tem condições de subsistência ou até mesmo condições de manter o padrão de vida que tinha na época do casamento. Então, ela tem direito, mas esse direito é por um prazo determinado. É por um prazo determinado. Até mesmo por conta da segurança jurídica, né? Tá certo. Então, vamos para a próxima questão. Então, a da Tatiana Nunes, quem adota também tem direito à licença maternidade? Tem sim. Hoje, o entendimento é que a licença maternidade é deferida pelo período de 120 dias, independente da idade da criança que está sendo adotada. Inclusive, tem um entendimento recente de que um dos cônjuges, se falecer, no caso, a esposa se falecer, o marido fica com esse período de 120 dias, em que pese não ser a licença paternidade, a maternidade é revestida, nesse caso, para o período de 120 dias. Vamos para a próxima questão. A Lúcia Lima, de São Paulo, quer saber, mesmo depois da licença maternidade, a mãe, trabalhadora, no caso, tem direito ao aleitamento por quanto tempo? Hoje, o entendimento é que esse direito da mulher, ele é resguardado pela Constituição, inclusive, pelo ECA, pelo período de seis meses do infante, do menor. Então, dentro do período de seis meses, a mãe tem direito a uma hora de intervalo. Seria 30 minutos em cada jornada, no caso, de oito horas a cada quatro horas. Mas, hoje, é muito comum se ter a diminuição da jornada de trabalho. Pode ser, então, a empresa pode optar ou diminui ou libera uma hora. Isso, normalmente, por conta até do distanciamento entre a criança e a mãe, né? Se o estabelecimento tiver uma creche que disponibilize para que essa criança fique, o intervalo de 30 minutos dentro dessa jornada... Isso, se não, normalmente, se aceita hoje a diminuição da jornada de trabalho. Dúvida solucionada. Vamos para a próxima da Célia Regina de Palmas, lá no Tocantins. A mulher pode recorrer à justiça quando desempenha a mesma função de um homem na empresa, mas ganha menos? É uma injustiça em que, pese existir uma discussão muito grande pela questão da igualdade, é sabido que existe ainda essa disparidade, né? Ela pode ingressar, sim, na justiça. Existe um entendimento jurisprudencial do TST e do TRT em relação a esse conflito, né? E até mesmo resguardada dentro da Constituição, no artigo 5º, que fala que todos nós somos iguais. Perante a lei, então, o embasamento é exatamente nesse sentido. Vamos, então, para a próxima questão, que veio também do WhatsApp, da Sandra Magalhães, lá de Porto Alegre. Quando o ex-marido não quer dar o divórcio e o que a mulher pode fazer, isso não pode ser um tipo de violência? Se ele não quer dar o divórcio, existe a possibilidade do divórcio litigioso, né? Que é quando uma das partes não está de acordo em romper com o laço matrimonial. Ao meu ver, existe, sim, um tipo de violação, inclusive, que está dentro do artigo 5º da Lei Maria da Penha, que é um tipo de violência, né? Porque a violência na Maria da Penha, ela é caracterizada não apenas pelo âmbito físico, mas o emocional. E o fato de ela estar querendo romper com o relacionamento e o outro cônjuge não dar o direito dela de se afastar, ao meu ver, é um tipo de violência doméstica, sim. Tá certo. Então, vamos para a próxima questão da Kátia Dias, lá de Belo Horizonte. Podemos fazer alguma coisa quando recebemos cantadas na rua? Não é um tipo de assédio? Pode ser caracterizado crime, inclusive. É uma contravenção penal, mas também no Código Penal pode ser caracterizado como injúria. O meio de prova é que é um tanto complicado, né? Porque se você está sozinho e não tem uma testemunha, fica um tanto complicado. Mas pode, sim, ser caracterizado crime. Com certeza. Muito obrigado pela presença da senhora no programa de hoje. Até uma próxima, tá bom? Bom, e no próximo bloco, lançamento o Prêmio Inovare 2016. A oportunidade de premiar novas práticas no judiciário. Não sai daí, eu já volto. Hoje, você não precisa marcar hora para saber sobre seus direitos. O Tribunal da Cidadania está o tempo todo à sua disposição nas principais redes sociais. Basta se conectar para ter acesso a uma variedade de notícias, reportagens e informações. Nas redes sociais, você acompanha as decisões do Superior Tribunal de Justiça que causam impacto no seu dia a dia. O STJ já tem mais de um milhão de seguidores no Facebook e mais de 300 mil no Twitter. Modernização e interatividade que encurtam as distâncias entre os ministros, os julgamentos e você, que pode participar com sugestões e críticas. Perguntas e dúvidas enviadas pelo WhatsApp, Facebook e Twitter são respondidas semanalmente por especialistas em programa de TV. É o STJ cada vez mais perto de você. Informação confiável e acesso livre. Direito de todos. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. A cerimônia de lançamento do Prêmio Inovare foi aqui no Superior Tribunal de Justiça. A premiação, criada em 2004, está na 13ª edição e divulga práticas que modernizem o judiciário. O presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Francisco Falcão, abriu a cerimônia. Vem permitindo a adoção de bem-sucedidas práticas jurídico-administrativas pelos que buscam eficiência e celeridade no sistema de justiça. Cerca de 80 pessoas participaram do evento, inclusive ministros das Cortes Superiores, o procurador-geral da República, Rodrigo Janot, e o ministro aposentado do STF, Ayres Brito, que também é presidente da Comissão Superior da Premiação. Ele destacou a importância do prêmio para a democracia. Ela se dá o próprio respeito, se dá o respeito, na medida em que diz, comprova para o que veio. Assim é a democracia. A democracia é uma viagem de qualidade sem volta, encontra ciclicamente algumas resistências, mas como numa luta de boxe, se a democracia não vence por nocaute, vence por pontos. A vitória final é sempre da democracia. E devemos persistir no modelo democrático para o enfrentamento de toda e qualquer crise. A primeira edição do Prêmio Novare foi realizada em 2004. De lá para cá, ele tem identificado e divulgado práticas que dão mais qualidade à prestação do serviço e modernizam o judiciário brasileiro. O juiz titular da 4ª Vara da Infância e Adolescência do Rio de Janeiro participou do Inovale no ano passado e ganhou o prêmio na categoria Juiz. A prática dele serviu de inspiração para outros juízes. Nós fomos contactados por magistrados de outros estados, isso já virou projeto de lei em âmbito estadual, já estamos conversando no Parlamento Federal, então o Prêmio Novare alça qualquer iniciativa a um âmbito inimaginável. Este ano será livre o tema para concorrer nas categorias Tribunal, Juiz, Ministério Público, Defensoria Pública, Advocacia, Justiça e Cidadania. As inscrições já estão abertas e vão até o dia 12 de maio. As inscrições para o prêmio podem ser feitas no site que aparece aí na sua tela. Pouca gente sabe que tem direito à indenização quando sofre acidente de trânsito. Muitos não entendem nem que o seguro obrigatório pago todos os anos serve justamente para isso. E quando precisam, não sabem como usar. O seguro DPVAT é conhecido pelos motoristas como seguro obrigatório. Ele é pago todo ano junto com o IPVA, mas pouca gente sabe que pode usar em caso de acidente de trânsito. DPVAT? Bom dia! Já me fala já. Não. O seguro existe desde 1974. É pago pelo governo federal em caso de morte, invalidez permanente e possíveis despesas médicas no tratamento de pacientes. Este advogado lembra que para dar entrada no seguro, não tem mistério. Basta reunir documentos que comprovem o acidente. Ela deve procurar a seguradora líder DPVAT e proceder então aos procedimentos para receber. É um procedimento simples, não é nada complexo e não há necessidade de contratar advogado nem despachante para esse tipo de atividade. Porém, algumas situações vão parar na justiça. Aqui no STJ chegou o caso de uma mulher que perdeu o filho em um acidente de moto. Ela deu entrada no seguro DPVAT, mas omitiu a informação de que tinha uma neta, a única beneficiada de fato. A seguradora alegou que a omissão de informações causou prejuízos, porque teve que pagar o seguro para a pessoa errada. E ingressou com uma ação penal contra a avó da menina. A seguradora queria atuar como assistente de acusação em crime de falsidade ideológica. No Superior Tribunal de Justiça, o ministro Reinaldo Soares da Fonseca não aceitou o pedido. Para ele, a seguradora não tem legitimidade para atuar como assistente de acusação. O ministro ressaltou ainda que a verdadeira prejudicada foi a neta, porque não recebeu os valores devidos. O Conselho Nacional de Justiça confirmou que o novo Código Civil passa a vigorar já no dia 18 de março. A decisão foi unânime em uma sessão virtual no dia 3. Já que está chegando a hora, vamos saber o que a professora de Direito da UNB, Daniela Marques, pensa sobre as mudanças. Uma das grandes inovações é a previsibilidade de uma audiência de conciliação prévia, antes mesmo de o réu, ou a parte contrária, apresentar a sua defesa, que é a contestação. Essa dinâmica de uma audiência de conciliação prévia, ela contribui para que as partes possam dialogar logo no início do desenvolvimento processual, num momento em que o ânimo litigante ainda não está tão acirrado, porque não houve ainda um momento de disputa de argumentos ou de elementos de provas para que um ou outro se sobressaia em termos de razão perante o juiz. Os ministros da terceira turma aceitaram um recurso da Defensoria Pública de São Paulo para incluir o nome de um devedor de pensão alimentícia em cadastros de restrição de crédito como o Serasa e o SPC. Um paulista ficou dois anos sem pagar pensão e o valor ultrapassou R$ 5 mil. O relator, ministro Vilas Boas Cueva, acredita que a medida vai proteger o direito básico do filho de receber alimentos. Também na terceira turma, os ministros entenderam que operadora de plano de saúde não é obrigada a manter os preços em caso de migração de plano coletivo empresarial para individual e aceitou o recurso da Unimed Norte Fluminense. E na segunda turma, os ministros mantiveram a condenação de uma empresa do ramo alimentício por publicidade infantil indevida, caracterizada como venda casada, já que oferecia relógios inspirados em personagens caso o consumidor comprasse 5 pacotes de biscoito e pagasse mais R$ 5 mil. Obrigado pela sua companhia e até a próxima semana. Tchau!